Bom dia, pessoal. Vamos passar o final de semana. Foi bem? Graças a Deus, né? Tia o Francisco Medico passou bem, como sempre, saudável de vocês, né? Mas nós vamos já chegar juntinho, tá bom? Tia o Francisco Medico hoje é você sem a revisão. Hoje a gente vai revisar sobre os órgãos e sentidos, porque é muito importante a gente saber cada função do nosso órgão. Não é isso? A visão, o paladar, o que é que nos serve, o olfato, o nosso nariz, o tato, a audição e a visão. Cada um dele, como você viu, são cinco órgãos e sentidos. E cada um tem a sua função. Cada um, na gente, ele nos diz alguma coisa. A visão é para a gente ver, são os olhos. A audição são os ouvidos, para nós escutados, não é isso? O tato são a nossa mão, onde a gente pega, a gente está a carecer, a gente pega no objeto, a gente pega uma boneca, um carrinho para brincar. O olfato é o nosso nariz, a noite a gente sente os cheiros, sente coisas gostosas, cheiros ruins, não é isso? É a gente que usa o nosso nariz. Pois escute bem, é o paladar, língua. O tato é a nossa mão. A audição é o nosso ouvido. O olfato é o nosso nariz e a visão são os nossos olhos, tá bom? Para vocês nunca esquecerem. Quando tudo que você for utilizar, você lembrar. Ai, tinha que ser que isso aqui é o olfato, é o meu sinto cheiro, o meu nariz, os olhos. É a visão, o ouvido, é a audição. O tato é a minha mão, tá bom? Tchau! Tchau!